Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited, galera, aqui o GC, galera, galera, esse item já está disponível, beleza, galera, eu já trouxe um vídeo sobre esse item, galera, mas ainda tem muitas cópias sobre esse item aqui, tá vendo, ó, muitas cópias desse item, beleza, galera, pra tá obtendo esse item aqui, é, nesse mapa aqui, galera, beleza, ó, são 4 mil cópias, entendeu, ainda tem 2 mil e poucas cópias aí, galera, quem quiser tá tentando pegar, galera, galera, muito fácil pegar esse item, é só apertar um botão, beleza, fácil demais, galera, muito fácil, aí entrando aqui no jogo, galera, mas antes de eu falar pra você mostrar o botão, né, vou fazer aquele mistério, olha pra trás, galera, tem 100 mil botão aqui, galera, você tem que achar o botão certo, tem um pessoal aí tentando achar, beleza, se vocês achar o botão certo, vocês ganham o item, só vocês virem aqui, galera, e ficar clicando, tá vendo, ó, ó lá, Se vocês achar o botão certo aí, vocês vão tá ganhando esse item, se a gente tiver paciência de ficar apertando o botão o dia inteiro aí, ó, é, é pouco botão, só 100 mil, galera, valeu, galera, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, galera, aproveita que ainda tem bastante item aí, galera, é muito difícil tá pegando, é, galera, então, é, eu vou deixar o link do mapa na descrição, beleza, E no comentário fixado pra facilitar pra vocês, beleza, galera, quem gostou do vídeo, aí, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!